É importante dizer que as três Górgonas eram imortais, mas um outro castigo que Atena decidiu perpetrar contra a pobre da Medusa, porque ela teve um afer com Poseidon, por quem Atena arrastava uma asa, foi transformá-la em mortal, porque do contrário, se isso não tivesse acontecido, Perseu jamais, no rito de iniciação dele de tornar-se verdadeiramente homem, diferenciado da figura materna, não teria conseguido cortar a cabeça de Medusa, ou seja, decapitá-la. Então, foi graças a essa maldade de Atena contra Medusa que foi possível a Perseu decapitar a capute Medusa, a cabeça de Medusa. Se por acaso ele tivesse oferecido a Crísio a cabeça de Euríale, por exemplo, a irmã de Medusa, ele não teria conseguido, porque ele cortaria a cabeça de Euríale e nasceria outra, ou se regeneraria rapidamente. Euríale é imortal, a maldição recaiu apenas sobre Medusa, que se tornou mortal por causa do coluio, do afer entre ela e Poseidon.